Se você procura gift card pra qualquer plataforma virtual, o Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet. Valeu, rapaziada! Beleza, mano? Como é que cês tão? De boa, eu tô suave. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, tá, mano? Dessa vez fazendo um stumbleguizinho aqui. Tô com o Rúthrico... Mano, ó o nick desse doente. Tô com o Rúthrico Delta aqui, véi. E aí, mano? Seus boots. E aí? Fala, boots. Só o microfone da lenda tá bom. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Atualizou o jogo, né, mano? E ó o que que nós tem aqui no jogo agora, ó. Ei! Bananada! Olha, mano, nós vamos transformar esse Block Dash aqui, rapaziada, numa penca, num cacho de banana aqui, menino. Nós vamos ver todas as peripécias que dá pra fazer aqui com o Bananóvis, que fechou, mano? Então, véi, já deixa seu like aí, já se inscreve se não for inscrito, beleza? E é isso, mano. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o curtidão no vídeo. E se você não curtir também, você curte mesmo assim, entendeu? Pra você saber das olhas da bananão aqui. Morreu? Ih! Ó, se liga, se liga, rapaziada. É o seguinte, mano. Pera aí, Rúthrico, vem cá. Encosta aqui, ó. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Deixa eu ver se dá pra... Eu tô ligado que dá pra acertar diretamente no oponente, tá ligado? Dá pra eu vir aqui assim, ó. É, não foi dessa vez, mas dá. Isso daí que você tá tentando fazer é a burlazinha que eu já inventei, que eu vou mostrar aqui, rapaziada. É assim, ó. É exatamente assim. Eles morreram, mas não tem problema, porque essa sala aqui é aquela sala de Marte, ó. Tela aí, seus botecos, só pra vocês verem um negocinho, ó. Tela, vai, vai. Fica vendo. Eu vou ensinar pra vocês aqui agora, rapaziada. A nova burla do Block Dash que vai funcionar, que precisa do Bananão, ó. Não vai varar não, menino. Vai só fazer isso aqui, ó. Ó que maravilha. Ó só que maravilha, menino. Fica vendo. Olha aí que vem aquela fileira de três. De novo. O que que dá pra gente fazer aqui, ó. Ó, calma aí. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Não varou, não tem problema. A gente faz o Tracker Reverso aqui, ó. China Catomb, não é verdade? Aqui a gente vara aqui, ó. Beleza. Agora aqui eu vou fazer um... Aí! Você colocou a banana aí no meio, ó. E quando você subir, você vai estar em cima do labirinto ali dos blocos que quebra e já vai passar o labirinto. Ó, aqui, 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 ó. Como é que é? Pera aí. Pega a burla! Como é que é? Eu entendi o que você falou. Tacar na esquerda. Aí, onde você tá mesmo? Aí, onde você tá? É uma banana no meio e embaixo. Aí, quando você subir, você já vai passar o labirinto todo. Como assim? Não entendi. Calma, deixa eu ver o labirinto. Não entendi, não entendi. Você entendeu? Ó, 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 ó. Aí, aí, aí. Ui, eu errei. Calma, calma. Tem que calcular. Dá falha, é normal. Dá falha. Às vezes falha mesmo. Bom, mano. Ó, aqui não vai fazer um negócio aqui, rapaz. Eu sei o que aconteceu aqui não, que entrou um rapaziada do metaverso aqui, ó, na sala. Mas não tem problema não, mano. Aqui não vai fazer o seguinte, ó. Vamos jogar só na bananada mesmo, tentando atrapalhar um outro, ó. Toma. Mano, eu já sei o que eu vou fazer, velho. Tenta acertar a banana em mim aqui, ó. Vou pular, ó. Uh, pera aí. Como é que é? Sai fora. Mas foi você que falou, mano. Mas eu entendi, eu entendi. Pera aí, pera aí. Ixi, boa, boa, boa. Matou. Ô, Ruta, pula. Pula na minha frente ali, ó. Pula na minha frente ali, ó. Lógico que é. Tá na sua cara. Tá escrito nas estrelas. Pera aí, pera aí. Vai, pula, pula. Calma, não deu, não deu, não deu, não deu. Pera aí. Ó, o metaverso ali. Eita, onde você foi? Ah, não. O metaverso aqui, menino. Nossa. Você chegou a ver a burla, Ruta? Chegou a ver a burla ou não? Eu não vi não, pô. Então fica vendo, fica vendo, fica vendo. Eu vou te mostrar a burla que eu já inventei aqui, já, ó. Outra? Não. É aquela lá. Você viu ou não, ô, Ruta? Não, eu vi, pô. Eu vi. Aqui você taca a banana, aí você senta na banana, né? Aí você sobe. Isso. E pula. Tá aquela aí, tá aquela aí. É, essa aí sim. Aqui, ó. Você chupa aqui, ó. Aí você senta na banana. É, essa aí é top. Dá pra fazer aqui assim, ó. Jair, não quer? Tome, peraí. Como que é? Mas aí tem que ter o cara tentando me dar um bloco pra gente testar, né? Ó, ó. Eita, a banana saiu correndo, mano. Taca aí, taca aí, taca aí, taca aí por cima. Aí, vai, taca. Ah, não, ah. Sem velocidade. Taca aí, taca aí. Ah. Ah, você tá tacando depois. Uai, mas eu entendi o que vocês querem que eu faço. Você não entendeu? Ó. Tipo assim, você vai fazer o tracker, os blocos ainda vai cair. E o cara tá em cima pra dar aquele bloco da cabecinha, entendeu? Aí você joga a banana. Ah, mas eu acho que não dá pra fazer isso, não. Vamos ver aqui, ó. Fica reto, fica reto, taca. Vai, joga, joga agora. Joga agora. Só pra ver, vai, joga. Joga aí. Uai, você não jogou. Não pulei. Vamos tentar fazer esse negócio que você falou aí. Vamos tentar fazer esse negócio aí do bloco, do banana bloco. Tipo assim, fica aqui, outro, fica, ó. Eu, por exemplo, vou te dar bloco aqui, ó. Mano. Eu não tô entendendo, man. Vai. Vem me dar bloco, vem me dar bloco. Não foi agora. Não dá, não dá, não. Ai. Beleza, calma, eu tô vivo. Véi, que... Mano, a infinidade de coisas que dá pra fazer com isso aqui é literalmente muito grande, né? Até o Bull se matar aqui. Cortex, olha aqui, Cortex. Eu vou tacar a banana e vou me jogar nela, ó. Ah, tô ligado, aí. Mas o que que tem? Não, não, pera. Vai, 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 bananão. Ixi, varou o bloco. Mano, até a banana varou o bloco nesse game, mano. Ó, se liga, a parada aqui é o seguinte. Vai lá, 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 vai lá. Tome. Eita. Peraí que a banana tava torta. Calma aí. Peraí, peraí. Vamos tentar. Deixa eu ver. Ó, fica aí. Toma. Oxi, varou. Ah, man, que isso. Mano, eu não sei. É tanta coisa que dá pra fazer com isso aqui que eu tô, eu fico perdido, véi. Eu fico perdidinho. Quer ver? Calma aí, mano. Já sei. A hora que você for, a hora que você for passar na banana pra fazer essa minha burlazinha aí, ó. Nós já vai fazer a... Ó, vai, vai. Aí. Não, não, não. Ó, aqui, 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 ó. Ih, vai nessa parte de três. Ai! Deu errado. Calma, calma. Eu quero, na verdade, antes de vocês morrerem, eu quero muito nós testar um bagulho e fazer o seguinte, mano. Mas ninguém dá bloco assim pulando. Não tá dando, não, outra. A hora que você joga a banana, ela tá indo pra trás, feio. Não, agora foi, agora foi. Mas ninguém tá dando bloco mais assim pulando. Os caras esperam. O cara vim pra dar soco, véi. Ó, peraí, peraí, já sei. Vem aqui, Ruta. Vem aqui, vem aqui. Pera, pera. Não, tem que subir em cima de alguma paradinha aí, em cima de alguma paredinha. A hora que vier escadinha. Quer coisa? Sobe aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Sobe aí, vocês aí, sobe aí, ó. E vem pra cá, vem pra cá. Sobe e pula. Pula. É difícil, mas dá pra fazer essa play. Eu acho que dá também. Pera. Cortex, na hora da burla... O quê? Na hora da... Na hora da... Na hora daquelas três escadas, você vai fazer o rápido aqui, ó, na direita. Tá? Tá, 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 tá. Nossa. Ó, peraí. Toma. Pula aí, pula aí. Vai pra lá, vai, sai, 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 sai. Pula, 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 pula. Aqui, aqui, agora aqui, ó. Pera, agora não dá. Agora tô sem emote, tô sem emote. Pera. Ó, vou bater no... Vou bater no espinho e você não vai... Tá. Pulei, você não vai... Hum... Mano. Pera. Pula, Ruta, fica pulando, Ruta, fica pulando, Ruta. Que isso? Ah, pulando, você errou o time. Eita, a banana rebateu, véi. Pera. Oxi. Quase. Quase que eu tomei. Eita, pemba. Não, menino. Ah, vou ter que fazer aqui, peraí. Não, eu tô vivo, eu tô vivo. Pula, pula. Toma. Trackerzinho, Trackerzinho. Ah, não, vocês morreram aí. Morreu os dois ainda, mano. O Cortex me deu um soco. Cê é louco, Oscar. O Cortex fica dando soco, velho. Não, fica vivo, fica vivo. Fica vivo até as três escadas, pelo menos. Putra, putra. Ó, peraí, deixa eu tentar pensar um negócio aqui, ó. Fica pulando, Cortex, fica pulando, fica pulando. Não, agora não. Fica pulando aí, fica pulando aí. É porque tá... Não tem jeito de acertar. Vai, não para. Não, não dá, dá, dá. Uma hora vai ter que dar, uma hora vai ter que dar. Porque não faz sentido, não dá, pô. Quer ver? Peraí, 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 peraí. Pula, 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 delta. Uuuh, cu de cachorro. Peraí, velho. Calma, vai, vai sim. Peraí, mano, eu tô entendendo. Peraí, peraí. Ó, seguinte, vem aqui, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá em cima, vai lá, vai lá, vai lá. Pula, 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 pula. Ai. Oi, eu tomei no ar. Tomou? Aham, é, eu fui, tipo, meio que pra encontrar ela. Ah, ela é muito alta. Ela tá sendo arremessada muito alta mesmo, mano. Mas, pera, pera, isso aqui vai ter que dar certo, velho, peraí. Uma hora vai ter que dar certo, mano. Oi, velho. Acorda, fica pulando aqui, ó, fica pulando aqui, ó. Não para de pular, fica parado pulando. Ah, ela atravessou. É, então, não vai, mano. Ela tá atravessando. Eita. Agora foi, agora foi, agora foi. Eu tomei uma picadinha aí. Sim, foi meu, foi meu, foi meu. Quer que eu clipe, pra você ver? Não, eu vi, ué, eu percebi, eu tomei uma lapadinha. Pera. Calma aí, ó. Peraí. Tem que esperar que é a trecileira aqui. A trecileira, não, tem que... Oxi, mano. Nó, tira a banana daí, tira a banana daí. Ah, eu morri, mano. Mano, eu tomei minha própria banana, velho. Rapaziada, por hoje é só isso, tá, mano? O vídeo de hoje foi esse, espero que você gostou, tá, mano? Obrigado por participar, mano. Vai dar uma pesquisada mais a fundo aqui nas bananadas, tá, mano? Pra ver o que realmente dá pra ser feito aqui. E novas burlas, novas plays surgirão. Fechou? Eu vou ficando por aqui, tamo junto. Valeu, falou e eu fui. Tchau, tchau. Obrigado.